para Brasília para ouvir a Janaína Camelo que vai nos contar qual é a agenda do presidente Lula que volta hoje a despachar em Brasília depois de um período de recesso para as festas de fim de ano começo de 24 Janaína bom dia Bom dia Colombo, bom dia a todos que nos acompanham pois é a agenda do presidente Lula já foi até publicada mas não tem nenhum compromisso oficial nessa agenda que já está no site do Palácio do Planalto a presidência da república, a assessoria, diz que também não está confirmado até então a volta do presidente hoje à Brasília embora a gente tenha essa previsão de que ele retoma os trabalhos nesta quarta-feira lembrando que o presidente está na praia de Restinga de Marambaia que fica no Rio de Janeiro, tem ali um acesso restrito, protegido pelas forças armadas mas o fato é que quando o presidente, assim que ele chegar à Brasília ele vai precisar aí começar as negociações para tomar decisões importantes como por exemplo, já agora nos próximos dias ele tem que fazer a escolha aí para o Ministério da Justiça para quem vai substituir o ministro Flávio Dino o ministro que foi aí aprovado o seu nome para tomar posse no Supremo Tribunal Federal essa posse acontece no próximo dia 22 de janeiro mas já ficou acertado que Flávio Dino fica no cargo só até o dia 8 de janeiro e o nome mais cotado aí para substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça é ainda do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski embora tenha alas aí do governo que defendam outros nomes como por exemplo da deputada federal Gleici Hoffman que é atual presidente do PT e também da ministra do Planejamento, Simone Tebet inclusive o ministro Flávio Dino ele fica até o dia 8 de janeiro porque ele vai participar daquela cerimônia que o governo está pretendendo fazer para relembrar os atos, a tentativa de ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro do ano passado então fazendo um ano desse episódio o governo pretende fazer aí um ato simbólico e aí o presidente Lula dentro disso quer aí reunir os três chefes de poderes e também o maior número possível de governadores ainda não está acertado quantos governadores devem vir à Brasília na próxima semana aí no dia 8 de janeiro em paralelo a isso Lula também vai precisar fazer algumas negociações também importantes no Congresso já nesses próximos dias para quando chegar aí a volta ou retorno dos parlamentares que chegam, que voltam ao trabalho depois do recesso legislativo no dia 1º de janeiro o presidente vai precisar negociar por exemplo a medida provisória que o governo enviou para o Congresso reonerando a folha de pagamentos para 17 setoras da economia a gente sabe que boa parte do Congresso recebeu mal aí essa MP que chegou por lá inclusive alguns defenderam que o presidente do Senado Rodrigo Pacheco devolva essa MP para o governo Rodrigo Pacheco inclusive disse que vai sim analisar as questões constitucionais dessa medida provisória o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda inclusive disse que já planejou aí diversas reuniões assim que ele voltar das suas férias também porque ele está de férias até o dia 12 de janeiro e assim que ele voltar ele vai ter aí algumas reuniões com lideranças partidárias e também com lideranças desses setores da economia que foram impactados com a reoneração essas reuniões ainda serão marcadas mas já estão sendo planejadas além disso tem também os vetos que o presidente Lula fez no texto da LDO que ele sancionou foi publicada ontem no Diário Oficial da União com alguns vetos como por exemplo o veto aí ao cronograma do pagamento das emendas impositivas que são aquelas emendas obrigatórias que o governo é obrigado a pagar aos parlamentares e os parlamentares temem ficar sem esses recursos neste ano até antes do período eleitoral porque a gente está em pleno ano aí de eleições municipais e esses vetos eles vão ter que ser analisados também pelo congresso então a gente espera ver se vai haver um acordo aí entre o governo e o legislativo para saber se esses vetos vão ser mantidos ou não Colombo Valeu Janaína, Janaína Camelo conversando com a gente ao vivo direto de Brasília tem informação, tem análise, tem opinião com a Amanda Klein Amanda a gente já falou bastante sobre os desafios econômicos que o presidente Lula enfrenta na volta ao trabalho relação com o congresso nacional MP da desoneração pode ser devolvida o veto a prazo de pagamento das emendas queria te perguntar um pouquinho sobre a substituição do ministro da justiça Flávio Dino que fica no cargo pelo menos até segunda-feira da semana que vem dia 8 de janeiro para lembrança dos atos do dia 8 do ano passado e a substituição o Ricardo Capelli conseguiu nesse fim de ano começo de 2024 se posicionar deu muita entrevista falou bastante você imagina o Ricardo Capelli de fato como favorito para substituir o Flávio Dino ou não necessariamente Amanda? Colombo eu ainda não vejo esse cenário do Ricardo Capelli como favorito eu acho que ele vem se cacifando como você descreveu mas daí a pular para favorito eu não sei se ele teria a estatura que Lula espera de um ministro da justiça principalmente quando comparado ao seu antecessor quer dizer que ainda está no cargo Flávio Dino mas brevemente será seu antecessor será o antecessor no ministério da justiça e o próprio Ricardo Lewandowski tem para mim que por quem eu tenho conversado no Planalto principalmente até o ano passado primeiro quando eu perguntava muitas vezes falava olha é um chute falar isso nesse momento mas outras pessoas por exemplo Marco Aurélio Carvalho quando você fala ah não acredito nisso então acho que esse paro parece que o nome mais forte continua sendo de Ricardo Lewandowski mas vamos ver o Lula volta hoje aos trabalhos certamente terá mais conversas e colocará isso em prática essas conversas em prática e eu acho que outra coisa que cumpre ressaltar é que falava-se muito de uma reforma ministerial depois de um ano de governo e parece que essa hipótese pelo menos para esse momento se afasta não deve acontecer agora ela deve ser postergada um pouco postergada até porque é o seguinte os desafios vão surgir no Congresso a Janaína já citou alguns deles a reoneração da folha de pagamentos esse veto agora do calendário de pagamento de emendas parlamentares o Lula tem que guardar algumas cartas na manga alguma gordura para queimar nessa negociação com os parlamentares até porque fica cada vez mais estreito o que ele tem para negociar porque se até o cronograma de emendas parlamentares é estabelecido pelos parlamentares de fato resta muito pouco e o que ainda resta são os cargos então essa reforma ministerial deve ficar para depois e no sentido mais amplo do que 2024 vai significar para o governo eu acho que é um olhar para dentro se 2023 foi um ano de reorganização de rearrumação da casa que ficou em frangalhos depois do 8 de janeiro depois de um governo com grande crise institucional atos antidemocráticos numa briga com a democracia e com o Supremo Tribunal Federal 2024 foi ano de colocar a ordem na casa de apaziguar minimamente a relação entre os três poderes e de reinserir o Brasil num contexto internacional 2024 vai ser um olhar para dentro focado em eleições municipais em governar em tentar manter ou aumentar a popularidade falar com grupos que o presidente Lula não conseguiu chegar ainda e um ano para fazer um teste do arcabouço colocar em teste o arcabouço fiscal e o crescimento econômico que deve ser menor do que no ano passado a casa está arrumada manda eu não vejo assim não acho que o governo perdeu seis meses com esse revanchismo em relação ao governo anterior usou politicamente o 8 de janeiro esgotou o uso do 8 de janeiro vai usar de novo agora o 8 de janeiro é isso tudo porque falta um plano definido falta planejamento falta política efetivamente tanto é que o governo se omitiu de debates importantíssimos como aquele da folha da desoneração da folha deixou passar dez meses depois na hora da sanção vem e tenta vetar um projeto que foi discutido amplamente no congresso como acontece agora também em relação a LDO o orçamento foi amplamente discutido talvez mais discutido em qualquer outro momento da história contou com a participação de governadores de prefeitos de representantes do governo da base do governo e de repente há essa mudança de tom com o veto ao cronograma de emendas então efetivamente tem muita coisa para ser arrumada ainda nessa casa em relação ao Flávio Dino a saída dele ainda vai demorar um pouquinho ele só toma posse no STF na segunda quinzena de fevereiro então não há pressa para a escolha do seu substituto eu sigo apostando no nome do Lewandowski realmente o nome mais forte no segundo lugar aí nessa bolsa de apostas está justamente do Marco Aurélio que é o fundador o presidente do grupo Prerrogativas que é vamos dizer assim essa face de advogados esse grupo de advogados essa face jurídica do PT que contribuiu muito para toda a tese de desmonte da Lava Jato então o Lula é muito credor do Prerrogativas e há muita pressão para que o Marco Aurélio seja esse ministro do Padre